Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Estamos em ritmo de carnaval ainda. Amanhã vocês sabem que são o desfile das campeãs. O grande resultado, as campeãs que ganharam esse carnaval. E Cida Moraes teve num bloco desliga da justiça. Cida vai em cada lugar, no ônibus alugado. Nós temos um ônibus, gente, de dois andares. Com um restaurante dentro, com a equipe toda lá. Cida Moraes, é com você. Gente carioca hoje invade o bloco desliga da justiça. É, gente, muita coisa acontecendo aqui. Todo mundo bem vestido, uma loucura só. Vem com a gente nessa matéria, porque são onze e meia da manhã. O povo está muito animado e o carnaval ainda nem começou. Vem comigo. Todo ano você vai para esse bloco? É, eu costumo frequentar esse bloco, mas é a primeira vez que eu venho fantasiado. Estou gostando. Aqui está fazendo a diferença. Eu dei uma adaptada aqui na fantasia. Sem peruca e aí dá para apasarar e dá... Muito bem, gente. Muito bem, gente. Muito estilo, né? Tomara, né? Reza por mim. A gente vai se encontrar lá, a gente vai ver. Demorou, demorou. Eu assisto gente carioca. Eu assisto gente carioca. Eu assisto gente carioca. Você está vestido o quê? Eu estou de super-homem. Você voa? Claro. Muito alto. Ainda mais agora com essa inflação, eu acho que você está voando muito alto. Com certeza. Os países estão voando muito. E você, o Ando Muma? Mulher Maravilha. Gente, eu estou maluca aqui. A idade, eu não sou dessa época. Fala, Mulher Maravilha. Olha para ali. Primeira vez? De Mulher Maravilha, sim. Não, desse bloco? Não, a gente vem todo ano. É a minha primeira vez aqui hoje. Está desvirginando aqui de super... Supergirl. Meu? Supergirl. Porque aqui você olha o material, né? Você verifica se vale... Deixa eu ver, peraí. Um, dois... Gente, é o teste do gominho, né? Menina, menina... O bicho pega aqui, ó. Eu primeiro... Não, que eu... Vem cá, menina. Vem cá, vem cá. Você está linda. O bicho pega. Vem cá, sempre vem nesse pré-carnaval. É, a gente sempre participa do pré-carnaval, querendo brincar bastante antes, para brincar já aquecer para o carnaval que vai vir daqui a pouco, né? Gente, o casal está tudo de bom, hein? Obrigada, obrigada. E é legal que aqui, ó, parece que o nível é bem bacana, não tem estresse. Não, nenhum. O pessoal brinca numa boa, sem briga, sem nada. Então, peraí. Dá um beijo na boca, assim, dela, rápido. Não, mas aquele beijo de carnaval, assim, uma... Gente, que inveja! E você, cadê a sua namorada? O meu já é o terceiro ano e essa aqui é o primeiro ano dela comigo. Opa, opa, eu parei com a da sorte. Oi, amor, vem cá, vem cá. Vem cá, amor. Vem cá. É o nosso primeiro ano aqui, não é? É, é verdade. Você já vem há três anos e ela é o primeiro ano comigo. Ela é tudo de bom, olha. Essa, não sei se é, é uma bate-guião misturada com uma... Tem tudo aqui, né? Mulher gara. É, é isso aí. Adorei. Continua, adorei. Meninas, aproveitem. Vamos. Programa Gente Carioca! Uh! Hum! Turamamãe! Que fofa! E vem, quer dizer, a dupla, né? É. Vem curtir aqui. Você tá de... Sim. Vilma, dois flint. Não, flint. Eu vi. E você, tá com esse... Ih, menino, olha só. Sou o Fred, sou o Fred. É o Fred, se alguém mexer com ela, ó, peraí, cuidado aí. Tá nascendo o Pedrito, tá nascendo o Pedrito. É, aí a Pedritinha. Vem cá, gente, há quanto tempo vocês frequentam esse bairro? Então, a gente já vem há uns três anos já aqui, já, seguidos. Meu, que sucesso. Dá um beijinho pra selar essa união. Ah, adoro. Gente, eu fico com uma inveja desse beijo. Quando você der beijo na boca, você... Eu coloco um coraçãozinho na pessoa, ela vai sorrir, aí você começa a conversar com ela, aí você dá um beijinho na boca. Abafa! Bom, o negócio é o seguinte, ele vai marcando todo mundo que ele vai dando beijinho na boca. Adorei. Ele não deu, isso é... Depois a gente conversa, obrigada. Você não deu beijinho na boca, você tá marcada. Depois, depois. Vamos que vamos. Oi, gente carioca, vem pro Desliga da Justiça agora. Ah, querida, beijo grande, valeu, galera. Curte o Carnaval do Rio, curte o Carnaval do Desliga, beijo. Beijo na boca? Não. Olha só, acabei de ir, você é marcada. Jamais, jamais. Você marca quem você dá beijo na boca? Porra, aí eu vou ter muitas marcas. Gente carioca, oi. Olha só, minha amiga gostou de você, você quer conhecê-la? Ah, agora. Cadê, cadê a amiga? Ao vivo agora, peraí, vamos pro Desliga. Cadê, 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 cadê? O que ela falou? Eu falei que é minha amiga, muito gata, quer conhecê-la. Não, ele não. Ah, não, quem é? Cadê o beijo na boca? Ele não, ele não. Dá outro, qual é o outro? Peraí, peraí. 11 anos casada, 11 anos casada, meu primeiro carnaval solteiro. Dá logo um beijo na boca. 5 anos casada, primeiro carnaval solteiro. Oi, o povo aqui, primeiro. Quanto faz casada? Eu sou jornalista. Ela ficou, não, eu não saio na televisão. O negócio é o seguinte, um 5 anos casado, o outro 10 anos. Gente, o negócio é o seguinte, é beijo na boca, se divertindo. Canal 6 da NET, sempre de sexta pra sábado, meia-noite, antes da balada, assiste. Beijo. Fui. Ai, mas essa noite, me fala que fantasia é essa. É a minha roupa de coringa, entendeu? Não é fantasia não, eu vou assim trabalhar. É a minha vida essa. Então tá bom, peraí, o homem é aranha! Caramba, peraí, peraí, olha aqui, não precisa falar não, só faz assim com a mãozinha. Vem cá, só assim, é mudo. Meu Deus! Eu, hein? Está pegando aqui, vem cá. Fala por ele, quanto tempo vocês frequentam esse pré-carnaval? Não, primeiro ano. Casados? Noivo. Ih, meu Deus, é noivo e ele tá tampado, entendi bem. Noivo, que não, que não. Tá disfarçado, quando eu tô sem fantasia eu sou noivo. Esse ano saiu o casamento. Então, olha só, sela com um beijo na boca, vai. Agora. Ai, que inveja, fui, 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 fui. Homem-Aranha, Homem-Aranha, aí vem o Homem-Aranha. Cadê alguém pra te salvar? Não sei. Tá solto por aí. Não, ela tá aí, vai me salvar ela ali. Ela, ela vai me salvar. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Pois é. Pois é. Essa fantasia aqui é o marinheiro que você jogou e... Eu não sou marinheiro, eu sou capitã. Adorei, vamos que vamos. E essa bebidinha aí é o quê? É vodka com suco. Mas é a fonte da juventude de continuar gostoso e bonito assim. É malhar o ano inteiro, né? Porque tem que malhar o ano inteiro, aí depois a gente bebe, 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 três semanas e depois fica malhando o ano inteiro de novo. Sua fantasia tá um luxo, tudo bom? Você já viu muitos pecadores por aqui? Mais ou menos, já recebi até papelzinho. Não quero beijar, sim, não, talvez, com o Facebook e tudo. Já beijou? Ainda não, mas tô bem aqui com o meu canudinho. Adoro. Gente, olha. A gente se resolve com o que tem. Eu também acho, concordo. Cada um com seu cada um. É isso. E no momento escasso, vale tudo. Vale tudo. Carnaval. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos que vamos. Você dá a missão de quê? De alegria. Ela é a alegria. Mostra pra gente que você é a alegria. Vamos. Dá uma. Só uma. Pode ser. Pode ser. Olha a alegria. Olha só. Muito barulho por aqui, muito barulho. Eu tô aqui já há vários anos sem chegar até aqui. Tô até sem voz. E tô dando pra ir embora. Muita confusão. Muita cerveja. Muita cerveja. Muita cerveja. Já se perdeu. Tá sozinho aqui. Tô sozinho aqui. Ih, meu Deus. Abafa, abafa. Me leva pra casa. Não fala isso não, rapaz. Me leva pra casa. Vamos que vamos, gente. Carioca invadindo a sua casa. Carioca, até a próxima. Você é a primeira vez que você vem nesse bloco? Não, não. É a segunda vez. É muito bom. Por isso que a gente voltou. Já deu algum beijinho na boca? Não, a gente tá tranquila. A gente tá só curtindo o carnaval. Ah, mentira. Tão bonita assim. É verdade. Aham. E você, marinheira? Vem cá. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Gente, mas essa fantasia tá uma gracinha. Ai, obrigada. Primeira vez nesse bloco? Não, eu já venho faz um tempinho, alguns anos. Tá entendo? Já deu beijo na boca? Ainda não. A gente acabou de chegar. Você já... Primeira vez que você vem nesse bloco? Primeira vez que eu venho nesse bloco. Eu trouxe o sol pra todo mundo aqui dessa cidade. Vim de São Paulo, trouxe o sol dentro da minha mala pra soltar hoje. Ai, meu Deus. E vem cá. Essa multidão toda mexe com o coração, né? Você não acha que tá bem organizado? Tá bem bacana aqui, ó? Tá bem bacana. Todo mundo tem que vir pra cá, aproveitar o carnaval do Rio. Sem violência, sem sujeira. Todo mundo tem que aproveitar muito. E eu tenho três componentes lá que estão tocando. A pequena sereia, o rambo e o avatar. Tá tudo meu. Menina, você trouxe esse povo todo pra tocar? Todo mundo. Todo mundo. Então vamos continuar curtindo aqui, ó. Esse carnaval, que é um carnaval saudável. Saudável. Olha lá, o Homem-Aranha com a família toda. Primeira vez que você tá vindo nesse bloco? É a primeira vez. Muito bacana. Prestigiar. Vem prestigiar, né? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a Gávea, o Carnaval. Prestigiar o Rio de Janeiro, né? Vixe, tá pegando aqui, hein? Tá bom pra caramba. Tem muita gente bonita. Vem, 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 vem. Vem que tá bom. Vem que tá bom. Música 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 Música